Trânsito, insegurança, poluição, falta de espaço. E se você pudesse viver com a sua família em um lugar livre de tudo isso? Sim, esse sonho é possível. Bem-vindos à Reserva do Paiva. Um bairro planejado, com ruas amplas, muita tranquilidade, incríveis belezas naturais e várias opções de lazer. A Reserva do Paiva é uma realidade e espera por você. Aqui, a exclusividade e o conforto de viver sem o estresse da cidade encontra a praticidade e a segurança de um bairro planejado em pleno crescimento. Com diversos tipos de moradia disponíveis para a sua família, a Reserva do Paiva também dispõe de excelente estrutura hoteleira, empresarial e área comercial em expansão. Além do Colégio Santa Maria e um complexo gastronômico estrelado com restaurante Beijupirá, posto de combustíveis, farmácia e uma superloja de conveniência aberta 24 horas por dia. Uma pedalada ao ar livre, um piquenique com as crianças ou a oportunidade de presenciar centenas de tartarugas nascendo a poucos metros de sua casa. Só na Reserva do Paiva você pode morar em frente ao parque e com a vista para o marco. Um marco no planejamento urbano da Grande Recife. Venha viver onde tudo acontece ao seu redor e pertinho de você.